Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games mais uma vez. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está nos acompanhando novamente aqui. Muito obrigado pelo seu carinho e por continuar aturando o Liu aqui nos conteúdos de Dragon's Dogma 2. Se você está chegando pela primeira vez, espero que você goste dos conteúdos que nós estamos postando e focando dessa vez. Nós estamos no mês de Dragon's Dogma 2, por isso a gente está fazendo uma baita cobertura do jogo. Mas nós temos e faremos e fizemos muitas coisas aqui. Dá uma espiada no canal pra ver o que já existe, espero que você goste. E gostando, saiba que a família aqui é muito do bem e te abraça, tá? Galera, hoje eu queria falar com vocês sobre mais um trechinho da entrevista que o produtor do jogo, o Hirabayashi, e também o diretor, o Hideaki Tsuno, prestaram esses dias pra um site, né? A gente falou no primeiro vídeo que nós fizemos, eu comentei com vocês que eu ia estar separando essas informações em vídeos diversos, né? Porque era muita coisa e colocar tudo de uma vez talvez não ficasse bacana. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o trecho em que eles comentam sobre morte do personagem e afinidade, né? Que é uma coisa que vocês perguntam bastante pra mim, mas até então eu não tinha como saber, porque a única coisa que eu joguei foi essa demo que vocês estão vendo ao fundo. E lá não dava pra ter uma ideia sobre essa questão de afinidade, se teríamos relacionamentos no game, como que seria a afinidade com os personagens NPC. Mas aqui eles deram uma palinha sobre isso e dá pra gente ter mais ou menos uma ideia, tá? A gente vai ter como sim nos relacionar com personagens, mas eles não deixaram claro se esse relacionamento, né? É algo do tipo que vocês estão esperando, né? Se você vai ali se apaixonar com alguém, se você... Não, não dá pra saber. O relacionamento que eles disseram é relacionamento no sentido geral, tá ligado? Tipo, ah, um relacionamento de amizade com uma pessoa, um relacionamento de amizade com um outro, algo desse tipo. Paixão, romance, né? Ainda não tá esclarecido, tá? Eles só falaram sobre a questão de afinidade num todo. Acredito que até mesmo pra não estragar de certa forma aí a surpresa de coisas que eles têm preparado no game, né? A gente vai tá dando uma olhada nisso. Deixa eu só abrir aqui a tela pra vocês. Aqui tá a matéria, a gente já vai ler juntos, tá? Olha aí. Em Dragon's Dogma você poderia desenvolver afinidade com os NPCs, mas também haverá algo assim na sequência? Aí o Itsuno, né? O diretor, ele responde. Nós teremos muito disso e vai ser algo mais pronunciado. Essa é quase toda a razão pela qual criamos o jogo em mundo aberto. Haverá muitos eventos que vão ocorrer ou não ocorrer dependendo da afinidade. E os relacionamentos entre NPCs também serão importantes. Por exemplo, se você aumentar sua afinidade com o pai de uma criança, sua afinidade com a criança também vai aumentar. Por outro lado, os NPCs também podem brigar entre si. Nós aumentamos muito o recurso afinidade e introduzimos muitas coisas. Risos. Bom, dá pra ver que sim, o jogo vai ter um foco grande em toda essa questão de afinidade, mas a gente não sabe ao certo ainda o que isso vai ser, o que isso significa, o que isso vai ser na prática. Provavelmente, eu vejo com esse pronunciamento dele, eu entendo que sim, nós teremos o recurso, nós vamos falar com muitas pessoas, nós temos como ficar amigos ou não, em certos graus diferentes de um personagem ou outro. E o mais legal é que essa afinidade ou não afinidade com alguém pode muito bem influenciar no resultado de uma ou outras quests ou fazer com que ela nem aconteça, tá ligado? Sei lá, digamos que a gente esteja andando, dê de cara com o NPC, ele vem falar com a gente, porque em Dragon's Dogma a gente já tá ligado, né, que os NPCs vão vir falar conosco quando tiver alguma quest, alguma coisa do tipo, e tá, beleza, a gente fala com ele ali e decide não ajudá-lo naquele momento. Beleza, vida que segue, só que se a gente ajudar esse cara, talvez libere mais uma, mais uma, mais uma quest que vai trazer algo incrível pra dentro do enredo, nos proporcionar uma experiência legal, nos dar recompensas bacanas, descobrir muitas das vezes um personagem importante pra história e que se a gente tivesse negado aquela quest, não faríamos. Não receberíamos, não entenderíamos, não aconteceria isso no nosso... na nossa run. Claro, isso não é novo de Dragon's Dogma, isso existe em outros games também, mas eu entendo que pela ênfase que eles estão dando aqui, nós teremos mais do que o normal dentro do game esse tipo de situação, o que na minha opinião torna o fator replay importantíssimo. Eu vejo aqui nos comentários vocês falando comigo coisas do tipo Cara, eu já joguei esse game 10 vezes, já zerei 3 vezes, já platinei em tal lugar, já joguei no PC e no PS4, já joguei no Xbox, no Playstation e no PC. Então assim, eu percebo que é um game que sim, todo mundo, pelo menos a galera que chega e acaba gostando, joga mais que uma vez. E acho que nesse game aqui nós teremos conteúdo pra muito tempo de gameplay e muitas... eu ia falar reruns... não, muitas novas runs, né? Eu ainda não sei se o jogo tem NG+, ou não, tal, mas se tiver NG+, e for NG+, infinitos, puta merda, mano. Você vai jogar isso aqui pra um caramba, tá ligado? E isso é muito legal, porque muitas das vezes a gente vai acabar falhando missões, vai acabar não aceitando missões, e na outra jogatina a gente vai querer fazer o que na primeira nós não fizermos, né? Não fizemos. Então eu acho legal esse tipo de coisa. A afinidade está confirmada, nós teremos. O que nós não sabemos é se teremos, né, romance, né? Mas o que a gente já vê aqui, ele colocando aqui, ó, introduzimos muitas coisas e dá uma risadinha. Bom, não sei, vamos ter que fuçar. Acontecerão coisas como a morte de NPCs durante os eventos de ataque na cidade? A gente falou brevemente sobre isso num vídeo anterior, mas aqui eles dão detalhes, né? O Itsuno, o diretor, ele começa falando o seguinte. A nossa premissa básica desde o início da série tem sido criar um simulador de mundo de fantasia. Então a morte de NPC é uma ocorrência normal. Se houver um NPC de quem você cuida em uma cidade e você precisar protegê-lo enquanto luta ou segurá-lo e fugir... E aí ele não conclui o raciocínio... Pera, se houver um NPC de quem você cuida em uma cidade... Ah, tá. Se tiver um NPC que você cuida na cidade, você vai precisar proteger ele enquanto luta ou segurá-lo, né, agarrar ele e fugir. A gente viu em situações recentemente onde a galera enfiou um grifo no meio da cidade, tá ligado? E sim, NPCs ali dentro que lutam, eles vão vir pra cima ajudar. Só que eles podem morrer também. E se tiver algum NPC de quest importante dentro da cidade, digamos que ele é um lutador também e veio pra lutar e acabar morrendo... E aí, né? Bom, aí o Hirabayashi, o produtor... No entanto, existem as Wake Stones, olha aí, itens de ressurreição. Então mesmo que um NPC morra, nem tudo tá perdido. Só que pra um simulador não é natural ter seres completamente invencíveis. Enquanto a morte, levamos isso a sério e isso afeta a forma como agimos. Num mundo sem morte, penso que as pessoas seriam irresponsáveis e apáticas às suas próprias ações. Faz sentido. A morte nos faz sentir uma sensação de perigo. Dragon's Dogma 2 contém muitos aspectos que potencializam essa tensa relação com a morte. Por exemplo, você se adapta com um penhasco. Você se depara com um penhasco e você poderia fazer um atalho saltando pra baixo. Mas não pode ter certeza se vai morrer ou não. Você pode optar por correr o risco ou evitá-lo. Dessa forma, a sua altura de falésia torna-se significativa para o jogador. Cara, isso é uma verdade. Eu me lembro que quando eu joguei a demo, tinha lugares altos que eu cheguei a pular e nem era tão alto assim. Mas eu morri, tá ligado? Então, nesse jogo, eu fiquei bem assim, tipo, hum... Tudo quanto é lugar que der ou não pra pular, eu não sei se eu vou arriscar e saltar. No caso do combatente, né? A gente viu num vídeo recente que ele tem aquele lance de colocar o escudo pra queda. Mas o quão alto ele vai poder fazer isso, né? Existe um limite? A gente não sabe. Então, sabendo que o personagem pode acabar morrendo e todo o lance de morrer diminui a sua vida até que você descanse, aquela coisa toda, a gente tem sim um cuidado maior com o próprio personagem, né? Pra não acabar danificando o life ou mesmo morrer e voltar lá atrás, tá ligado? Aí o Itzuno fala um pouco mais aqui, ó. Eu acredito que a morte é um evento irreversível. Por isso, há uma grande ênfase na questão de saber se o jogador morre ou não na parte de ação do jogo. Isso porque a noção de que, se você morrer, pode simplesmente recomeçar, compromete o sentimento da aventura. E é verdade. Um sentimento de aventura é igual ao sentimento de que você pode morrer. Esse é um sentimento compartilhado por toda a equipe de desenvolvimento. A possibilidade da morte é o que te deixa com medo e o que te deixa cauteloso. O esforço pra não morrer é o que cria o processo de tentativa e erro. E, cara, total de acordo com isso que eles estão comentando aqui, porque realmente faz muito sentido. Caros, perdoem o barulho, tá? Ó. Perdoem, minha esposa tá passando o bagulho aqui de... enfim. É... E aí, cara, essa questão que eles colocaram aqui sobre o NPC, né? Morrer e você ter essa pedra de ressurreição, eu achei muito louco, né? Porque, digamos que você tá fazendo uma quest, o cara principal da quest morre. E aí, cara? Pelo que eu vi nos gameplays anteriores e até entrevistas que eles deram, existe um lugar onde esse NPC morto, ele vai ficar um tempo lá e dá pra você ir lá e usar essa pedra pra ressurgir o cara. Mas depois de alguns dias, o cara vai ser enterrado e você não pode fazer mais nada. Então, eu acho bem legal esse lance, cara, porque nos deixa mais cautelosos. Não vamos levar a briga pra dentro de lugares onde nós temos NPCs importantes, mas se acontecer, existe esse resguardo, né? É possível a gente poder... É... Voltar com esses NPCs. Bom, são detalhes e detalhes que eles vão falando aos poucos e a gente vai trazendo aqui no canal pra que você possa entender também. Espero que você esteja gostando, né? Da nossa cobertura de Dragons Dogma 2. Eu vi muitos comentários positivos. Muito obrigado a vocês que estão comentando, que estão nos alimentando, né? Positivamente pra que a gente possa continuar fazendo essa cobertura. Obrigado demais e de coração. Eu fico muito feliz por estar aqui junto de vocês. Obrigado, pessoal. Um beijo no coração. Tamo junto. Logo tem mais conteúdo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.